Na categoria Sênior, o tema paisagismo, aliás, só podia ser maçal, paisagismo, tá na veia, né? Tá na veia. São 22 anos já de trabalho, Sérgio José dos Campos, região, litoral, e aí já participei de umas três vezes do evento, do prêmio. E ainda a gente não tinha conseguido chegar em placado. Não, é que cada vez mais tá muito competitivo. Eu acho que não foi uma surpresa. Ah, assim, a gente trabalha, mas foi muito incrível, assim, de colocar uma casa que foi feita com muito carinho também, como as outras. Bastante densidade, bastante diferenças, contrastes de texturas, né? Quando você fala densidade e contraste de texturas, significa que você usou uma variedade muito grande ou você desenhou com as plantas? É, foi uma pintura, foi um desenho mesmo. O importante também é, claro, bons fornecedores, né? Pra aquisição das melhores mudas, pra levar a casa do cliente, pra que estejam mais perto de atingir o ápice, né? Visual. Visual. Mas a qualidade é intercindível. Tudo vem com o tempo. Sim, com o tempo. Parabéns. Tudo com... Muito obrigado. Muito estilo. Foi um projeto de Strodo. É, me isso... É, me isso. É..